E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para te dar mais uma dica de direito administrativo para a prova da OAB. Essa vez é sobre desapropriação, fase declaratória e fase executória. Eu quero que você saiba que a empresa pública e a sociedade economia mista, elas não podem declarar para fins de desapropriação. Contudo, a empresa pública e a sociedade economia mista, elas podem promover, elas podem executar a desapropriação. Isso sempre é cobrado no exame de ordem. Aproveito e te digo o seguinte, as concessionárias e permissionárias de serviço público, se autorizadas em lei ou no contrato, também vão poder promover, executar a desapropriação. Forte abraço. Valeu, pessoal.